Aqui onde passava água, já não passa mais, ficou só o caminho das águas. Aqui já não passa mais água. E ficou alguns peixes, olha. Tem alguns lambarias ali. Aqui onde passava muita água. Olha só, hoje não passa nada mais. Aqui do lado também. Tudo aqui foi caminho de água. Aqui já não passa mais água. Olha pra vocês verem. Ficou só os buracos formados pela força da água sobre a pedra. Só as crateras. Tchau. 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 Tchau.